Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper, na verdade a primeira gameplay pauper com a nova coleção que é Wilds of Eldraine, Terras Selvagens de Eldraine e estamos testando uma carta dessa coleção que é o Hopeless Nightmare, uma das cartas aí que chamaram bastante atenção quando saíram os spoilers, que é o encantamento de uma mana preta, quando entra no campo cada oponente descarta uma carta e perde 2 pontos de vida e quando o Hopeless Nightmare é colocado num cemitério vindo de jogo faz vidência 2, pode pagar 3 manas para sacrificar o Hopeless Nightmare. Mas aqui o principal, nesse caso a gente não tem muitas formas de sacrificar, então o principal do Hopeless Nightmare nesse deck é justamente de a gente poder ter uma carta ali que vai tirar um pouco dos recursos do oponente, descartando uma carta, vai fazer o oponente perder 2 de vida e vai ajudar também na devoção do Mercador Cinzento de Asfodelos. Então por isso esse é um Monoblack Devotion ali, clássico, com Sheetering Rats, Sign in Blood, Combah de Witches e algumas cartas novas ali como Hopeless Nightmare, tem também a Vampira, que é como se fosse um Mercador 2.0, né? Tem também o Troll, uma carta ali que é bem versátil, vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco mais, mas principalmente uma carta ali que ajuda na devoção. Tem outras formas de se utilizar essa carta, eu até durante a gameplay vocês vão me ver falando de um deck utilizando Core Sky Fisher, talvez Ephemerate, num deck com Mercador Cinzento, para poder ser bem mais devoção até do que esse deck. Então, e também dá para utilizar num Monoblack Burn, tem várias possibilidades para essa carta, então é uma cartinha ali bem interessante, com várias utilidades. Vamos ver como é que ela vai ser. Antes da gente continuar aqui a Deck Tech, quero dar um recado aqui bem rápido para vocês, em relação à Liga Magic, que nesse mês de setembro está de aniversário 22 anos da Liga Magic e vocês podem concorrer a dois iPhone 14, ó, coisa super útil aí, dois iPhone 14 aí para... Eu estava criando bastante um iPhone para ajudar no trabalho aqui, talvez eu compre algumas coisas na Liga Magic para participar do sorteio também, mas além dos dois iPhone 14, 15 kits de pré-lançamento dessa coleção que é, né? Terras Selvagens de Eldraine, então vale muito a pena aí participar. E queria dar o recado, né? Aqui no Marketplace, vocês fazem as compras até... Compras... A cada cem reais vocês ganham um cupom. Eu estou aqui com o Pesadelo Sem Esperança, que é o Hopeless Nightmare, e está a sete reais, tá? Eu vou falar bem a real. Esse é um preço bem alto, tipo... Quando eu falo que é um preço bem alto, nesse sentido aqui, eu quero dizer que é um preço até, tipo, irrealista. A carta não é tão boa assim, tá? Não é tão boa a ponto de ser uma carta de sete reais. Eu posso estar errado, ela pode ser uma carta tão boa assim, mas não me parece uma carta boa nesse ponto, sabe? Fazendo comparativo com algumas outras cartas recentes do Pauper, né? Comparativo com o Ninja Azul, o Moon Circuit Hacker, fazendo comparativo, por exemplo, com o Monastery, All Dead Glitters, Tolarian Terror... Essas cartas, se elas tiverem sete, dez reais, doze reais, por mais que elas sejam de coleções standard ou coleções recentes, vale o preço. Mas aqui, essa não é uma carta nesse nível, tá? Então, sete reais é um preço bem fora da realidade. Eu acho que vai custar ali uns dois, três reais, por aí. Posso estar errado, obviamente. Então, vem aqui numa loja que esteja vendendo quatro cópias, compra as quatro cópias, que é o necessário para poder jogar, e coloca o código do canal, que é o código Weber. Cadastrando esse código, coloca o código aqui, cadastrando esse código, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então, a chance de vocês ganharem um dos prêmios vai ser muito maior. Continuando a falar do deck, tem uma carta que eu gosto muito, que é a Bounciland. Eu acho que o Monoblack, ele se aproveita muito bem da Bounciland, muito bem mesmo. Não só para poder voltar a Bojookabog e baixar de novo, que é bom também, ou até mesmo a Barrymore para ciclar também, né? São duas utilidades. Mas é uma carta que ajuda a gente com poucos terrenos, até porque o Monoblack não é um deck muito cheio de draw, né? Tem Sunnyblood, tem o Filmes, mas ele não tem tanto draw assim. Então, tu precisa de terrenos que eles vão meio que ajudar a tu chegar nas cinco manas. E a Bounciland, ela serve muito bem para isso, sabe? Então, ela ajuda a chegar nas cinco manas do Mercador, nas cinco manas da Vampira, e nas seis manas do Troll, e nas sete manas do Flashback do Chainers. Então, eu gosto muito da Bounciland no Monoblack. O que mais que a gente tem para falar aqui em relação a esse deck? Eu acho que é isso. Da Inside Board, tem Duris, para descartar ali coisas mais específicas. Fangs, para ganhar vida, é bom de colocar no Gurmag ou no Troll. O Troll, eu não falei, mas o Troll, é uma carta que cicla para pegar um pântano, mas é também uma criatura extra ali para Blood Fountain, para a gente poder pegar ali do cemitério, pagando as quatro manas. E dá para baixar no late game, né? Uma 6 barra 5 com ameaçar, né? Super ameaçar, que tem que ter três criaturas para bloquear. Então, é uma boa carta ali para fechar o jogo. Por isso que eu estou utilizando uma cópia. Dois éditos extras, duas Vampire Spawn. Quando eu entro no campo, cada oponente perde dois e tu ganha dois de vida. É bom ali contra decks Burn, nesse sentido. Estou testando aqui dois Drawing Sorrow. As criaturas desse deck que morrem para o Drawing Sorrow é basicamente o Sheetering Rats e só. Basicamente dá menos dois, menos dois para todas as criaturas. Custa três e tem evidência um. Gosto bastante dessa carta. Uma Thorn extra, duas no main, uma no side. E dois Spinning Darkness, muito bom contra a Monohead, né? Dá três de dano na criatura que não seja preta e ganha três de vida. E exila três cartas pretas do topo do cemitério para castar o Spinning Darkness. E três Nihil Spellbomb contra o B-Terror e Monoblue Terror. Esse é o deck. Espero que vocês gostem. E bora começar as gameplays com Eldraine. Um recado aqui que hoje, terça-feira, às sete e meia, vai ter Torneio Pauper. E eu vou preparar alguma coisa também de Eldraine para a gente jogar mais tarde. Beleza? Então fica aí o recado e bora lá. Fala, pessoal. Vamos para a partida com o Monoblack Devotion. Essa monta é que ela está boa. Está ok. Passou de Ilham. Ligou a seis ali o oponente. E aqui a gente vai poder ciclar esse Troll. Para poder... É, se eu tivesse comprado uma... Um pântano, eu acho que eu não ciclava, talvez. Mas eu acho que eu vou ciclar, sim. Lauren Revealed. Pegou uma Volatile Fjord. Então é um UR. UR Controle, né? Aqueles URs clássicos. Isso é um pequeno erro aqui por parte do oponente, tá? Que é primeiro baixar o terreno e depois fazer o Ponder. Porque, assim, o Ponder, ele te dá uma informação extra. Então, qual que é a ordem dos fatores, né? Primeiro tu pega a informação extra. Depois tu baixa o terreno. Escolheu não embaralhar. Beleza. Vamos pegar um pântano. Eu poderia ter, talvez, um pântano... Uma... Um daquele pântano lá que... Aquele lá... Que... Esqueci o nome. Aquele que busca... Coloca uma criatura no topo do deck. Do cemitério no topo. Mas pra um Troll, eu não sei se vale. Até porque eu tenho duas Bounce, duas Barrymore... E dois Bojuka Bog. Não sei se vale tanto a pena assim. Um ótimo Draw aqui, né? Vamos bater um. Aqui a gente vai baixar a combagem e vai baixar a Bounce. Esse Draw aqui foi perfeito. Porque ele permite a gente fazer a Thorn, né? Eu já falei o quanto que eu gosto de Bounce Land. Essa é das antigas. Quando Bounce Land era, tipo, o melhor terreno do Pauper. Tá bom. Vai fazer ali... O pior cenário... É o oponente fazer Scrad... Na combagem e voltar de Monarca, né? Esse é o cenário... Pesadelo Master. Pior que fazer um Monarca aqui... Na perspectiva do R... É uma coisa ruim. Eita. Ah, eu acho que eu vou de Combagem, sim. Vou de Thorn. Eu acho que vai tomar um Counterspell, pelo jeito, né? Deixou a mana aberta e tal. Beleza. Outra arte, Counterspell. Eu tô fazendo isso também porque eu comprei outro Mercador. Então eu tenho muita jogada pra fazer nos próximos turnos. E vamos fazer, né? Tipo, eu vou colocar bastante pressão com esses Mercadores. Uma coisa meio complicada que tem como fazer... O... A Tolarian Terror aqui, né? Por três manas. Caramba, tinha em Lightning. Olha, é um R diferente do que eu tava imaginando, tá? Vou falar isso pra vocês. Bom. Normalmente, estatisticamente, É um pouco... Improvável que tenha o terceiro Counter, né? O segundo já faz parte ali da estatística, De uma coisa mais ou menos possível e provável de se acontecer. O terceiro daí já começa a virar uma bizarrice estatística. Se for o terceiro Counterspell, né? Pode ser algum outro... Algum outro Counter. Então a gente não tem... Por que não fazer o Mercador aqui. Eu não entendi por que que fez o Team Lighting na combagem. Deve ser um UR Burn, né? Terreno virado. Ah, mas vai ser difícil de segurar esse monte de Mercador que a gente tá prestes a fazer também, né? Bater. É, desce... É, assim, não veio nenhuma da carta nova ainda. Mas não é muito difícil de imaginar, né? O que que ela faria no jogo. Ela faria o oponente descartar uma... E ajudaria um pouco na devoção, né? Deixaria as devoções um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais... Tonificadas. Hopeless Nightmare. Eu não vou mudar nada aqui. Deixa eu ver. Ai, eu imagino que vai ser um deck de criatura. Eu vou tirar as Sufocating Filmes. Não parece que vai ser muito bom. Eu acho que eu coloco uma Thorn. Snuffout. Eu acho que eu coloco uma Thorn e um Duras. Talvez Nihil Spellbomb pra... Ah, talvez Nihil Spellbomb, né? Bom, vamos lá. Porque deve ter Tolerian Terror. É muito especulativo. Como eu não... Não sei exatamente... Como que é esse deck do oponente. A gente meio que vai numa especulação, né? Caramba. Se tivesse um Signing Blood, eu acho que eu equipava essa mão, né? Tem o Hopeless Nightmare, por exemplo. Mas eu acho que eu tenho que me ligar aqui. Um terreno não dá, né? Tá, beleza. Exatamente o que eu falei, né? Essa mão não dá pra equipar porque a gente tem o Signing Blood. Então a gente tem basicamente dois DRAWs pra achar o segundo terreno aqui. Eu fico em dúvida entre Combage e Snuffout. Eu acho que aqui vai ser Combage. Pro fundo. E até lá a gente vai fazendo o Hopeless Nightmare. Até achar o segundo terreno, né? Que eu espero que não demora muito até porque... Deixa eu ver quantos Lends tem na lista. É 23, né? 23 terrenos. Tipo assim... Eu tenho dois DRAWs até o turno 2 pra achar o segundo terreno, então... Nem que seja virado, sabe? Se eu achar um Bojuka... Não é de todo mal também. Sou de Ilha. Olha aí. Estatisticamente tava ao nosso favor aqui. Vamos fazer o Hopeless Nightmare. Testar a cartinha nova. Vai 18 e vai descartar uma. Tem muita possibilidade, né? Esse é um primeiro teste bem... Como é que eu posso dizer? É um teste bem simples, né? Utilizando ali num... Sem mudar muito a build do Monoblack. Mas eu pensei em... Algumas possibilidades... Nossa! Thunderous Wrath. Interessante. Eu pensei em algumas possibilidades... Pro... Hopeless Nightmare. Dá pra... Dá pra fazer um... Devotion com Core Skyfisher... E Ephemerate. Pode ser interessante. Depois eu explico melhor a ideia. Eu vou tentar o Signing Blood aqui, né? Espero que eu não tenha um Spell Pierce. Tá, a gente não achou o terceiro terreno ainda, né? Preocupante. A gente já comprou essas três cartas. Cinco na mão. Não fez nada no passe, o que pode ser bom. Eu vou tentar o Signing... Nossa! Thunderous Wrath. Vamos a 13. Sacanagem. Tá bom. E nem... Passar? Passar? Tá, beleza. Fez o Thunder... Nossa, muito bom aqui também. Ah, eu vou fazer... Tem cinco na mão. Essa Bounce aqui foi muito boa, né? É impressionante como Bounce Land pode ser bom no Monoblack. Eu vou fazer a Combage aqui. E a Hack dos Carnarion. Quando a gente começa a atacar, já prepara ali quando eu comprar o Mercador já ter criatura na mesa. Talvez... Ó, achou o terreno. Talvez essa Combage force ali um Chain Lightning nela e não na nossa vida. Pode dar um pouquinho de vida pra gente. É, a Bounce Land aqui atrapalha um pouco. Eu vou começar batendo aqui. Vou pegar um pouco mais de informação. Vai que tem um... Scrad. Se bem que... Esse aqui não é nevado, né? Então não tem... Não deve ter Scrad nesse deck. Tem cinco na mão. Vamos fazer o... Durias. Pra gente entender melhor o que tá acontecendo lá do outro lado. Tá. Counter Spell. Tá bom. Bom, eu vou fazer o Silent Blood, tá? Vou perder a semana vermelha, mas tudo bem. Então fez o Counter Spell. Boa carta, né? Tem nem o que falar. Muito boa carta. Fonder. Fonder. Quanto menos cartas... De uma maneira geral, né? Quanto menos cartas o oponente tem na mão, mais efetivo que a Hopeless Nightmare é porque ela dá menos opções pro que vai ser descartado, né? Claro que não é uma regra que nem... Às vezes é bom tu... O oponente tem um monte de carta na mão que daí pode escolher alguma carta errada, algo nesse sentido. Ok. A gente tá com oito de vida. Tem que achar o Mercador aqui meio que urgente. Deixa eu fazer o Hopeless Nightmare primeiro. Vai a 15, vai ter que descartar uma. Essa carta aqui é muito ruim contra a Madness, né? Ah, eu tô um pouco inclinado. Que isso? Tem alguma carta que dá dano igual ao custo no pauper? Não esteja sabendo? Tem? Tem aquele... Ah, tem aquele... Nossa! Cara, tem aquele... Qual que é o nome? É o... É errático? Alguma coisa assim. É um feitiço... É um... Eu sei que custa três manas e a vermelha. É uma carta meio antiga. Procurar aqui rapidão. Hopeless Nightmare. Meu Deus! Será que é isso que tá usando no deck? Custa três manas. Cuso pre-ordem, beleza. Pauper. Explosão errática. Escolhe o jogador ou criatura-alvo. Revela cartas do topo do deck até revelar... Ó, aqui, ó. Se liga. Explosão errática. Escolhe qualquer alvo. Revela cartas do topo do deck até revelar uma carta que não seja terreno. Explosão errática causa... Nossa, igual a mana velha daquela permanente... Aquele jogador... Aquela permanente jogadora coloca o resto no fundo do deck. Três manas é um feitiço, né? Tá bom. A gente tá contra um UR Explosão Errática. Mais um deck pra gente trazer no canal, né? Esse deck, sim. Com certeza. A gente tá com dois pontos de vida. Eu tenho que achar o mercador agora. Agora. É, até que não foi ruim. Na real... Imagina se eu coloco um Thunderous Wrath no topo do deck do oponente. Mãe na mão. Eu realmente não acho... É, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou descartar. Eu tô com a impressão que pode ser uma explosão errática aqui na mão. Era o Michael Intruth. Tá, vamos fazer o Gurmag. Bom. Se achar um Burn do topo... É, eu já vi que eu tenho que usar mais coisa pra ganhar vida, né? Nessa partida. Eu gostei da ideia. Eu montaria de outro jeito. Mas eu gostei da ideia aí do... Desse deck. Pre-ordem. Ok. Medo. Colocou os dois pro fundo. Tá, regra dos três segundos. Não tem letal aqui, pelo menos, né? Ah, fiz um pouco errado, né? Tá, mas aqui a gente vai... Eu não sei se tem alguma coisa pra ganhar vida. Vamos descartar aqui. Vamos descartar um édito. Não tem mana pro Mercador também. Vamos fazer aqui o Cheater and Rats. Ó, se eu fizesse o Mercador aqui ia ser bom, né? Três Hopeless Nightmare e mais um monte de criatura. Meio que, de certa forma, mostra o quão interessante que é essa carta, né? Num deck assim. Eu ainda quero fazer o BW. Quero fazer o BW com o Cort Skyfisher e Ephemerate no Mercador. Junto com o Hopeless Nightmare. Ah, é impossível não achar o Burn com esse pre-ordem aqui, né? Vou colocar uma no topo, com certeza. Ou talvez deixe uma Kaintrip no topo. Um Ponder, algo assim. Colocou as duas pro fundo. Jesus, não achou. Eita. Ó, a gente não conseguiu achar. Eu acho que é um deck de explosão errática, tá? Porque não faz sentido usar o Rust Goliath, que tem custo 10, se tu não vai usar essa carta. É uma carta bem interessante. Eu já devia ter pensado nela, né? É impressionante. Tipo, eu já vi essa carta, eu conheço essa carta, mas eu... Às vezes eu dou uma bobeira, assim. Tipo, ah, essa carta podia ser boa pra criar conteúdo, mas a gente ainda não trouxe no canal. Ainda. Mas por hora, vamos ficar então com a gameplay do Hopeless Nightmare. Aguardem aí uma gameplay de explosão errática aí também. Dando 10 de dano, quem sabe, na cara dos oponentes. Essa carta aqui, ela tem muitas possibilidades, tá? Ela tem possibilidade pra esse deck com o Mercador. Mas eu quero utilizar... Ó, olha como é que vai ser o deck, mais ou menos. Vai ter 4 cores Skyfisher. Apesar de não ser uma carta que vai ajudar na devoção. Ela ajuda por, né, por voltar a coisa. E vai ter também o Militia Buggler. Militia Buggler. Que, basicamente, pode procurar uma criatura com poder 2 ou menor. Também conhecido como Tutor de Mercador Cinzento de Asfodelos e Ephemerate. Então vai ser um BW com Hopeless Nightmare, Militia Buggler, Core. Um monte de devoção preta, né? Tipo, Cheatering Rats. Coisas nesse sentido. Talvez até com o Bajwit seja uma carta boa pra esse deck. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. E vamos continuar aí testando as cartas dessa coleção que acabou de sair, né? Wilds of Eldraine. Grande abraço. Todo mundo, até a próxima e... Falou!